Todos os anos Sardinha assada ao som do fado corrido E as raparigas ainda solteiras Vão para o baile à procura de marido Há festa, há festa Na minha aldeia toda a gente vai dançar Há festa, há festa E todos cantam a cantiga popular Há festa, há festa Na minha aldeia toda a gente vai dançar Há festa, há festa E todos cantam a cantiga popular A noite avança com muita alegria E na conversa lá começa o namorico Ninguém resiste ao beijo roubado Que eles conseguem no meio do bailarico Ninguém se deita porque hoje é festa E lá às tantas ninguém pode com calor E a Maria Rapariga Honesta Já se deixou levar com palavras de amor Há festa, há festa Na minha aldeia toda a gente vai dançar Há festa, há festa E todos cantam a cantiga popular Há festa, há festa Na minha aldeia toda a gente vai dançar Há festa, há festa E todos cantam a cantiga popular Há festa, há festa Há festa, há festa Na minha aldeia toda a gente vai dançar Há festa, há festa E todos cantam a cantiga popular Há festa, há festa Há festa, há festa Na minha aldeia toda a gente vai dançar Há festa, há festa E todos cantam a cantiga popular Há festa, há festa Há festa, há festa Há festa